E aí YouTube Spectro com mais um Guia de Info no Second Sun, dessa vez com o troféu Força Excessiva ou Excessive Force em inglês. Nesse troféu você vai ter que usar sequência kármica para derrotar apenas um inimigo, que é um pouco complicado. Você não precisa fazer uma playthrough específica, do bem ou do mal, não tem importância, mas seria uma boa você fazer uma playthrough na maior dificuldade, talvez. Isso porque para você fazer esse troféu você vai ter que derrotar todos os inimigos, em qualquer lugar que seja, você derrota todos os inimigos e deixa um. O problema disso é que quando você faz isso, normalmente o último inimigo ele se rende e é uma bosta. Nesse caso aí tem uma galera que estava no fundo, lá em cima, só que eu acho que eu acabo derrotando aí. Ah, é aí que eu pego já? Ah, é. Ah, eu só tinha um ali. Por sorte, o que aconteceu ali, o pessoal que estava lá em cima fez com que o carinha, o único carinha que estava ali embaixo não existisse. Então eu acabei matando só ele. Então talvez, eu nem tinha percebido isso, eu percebi isso agora. Então eu acabei não matando o pessoal lá de cima. Então talvez seja uma boa você pegar um carinha sozinho com uma galera que esteja longe, mais ou menos, para não pegar eles. E é bom você usar esse poder do... de fumaça porque ele não é tão forte quanto o de nenhum, né? Então a melhor sequência carpa dele. Então é isso aí galera, vou deixar aqui o link para o guia do troféu Carnificia no Total, que é destruir cinco casos em cinco segundos. Também a lei de reprodução com todos os guias de troféus de Infamous Second Son. E também, todos os playthroughs que eu fiz do jogo, como o playthrough no Bom Karma no Fácil, o Mal Karma no Especialista. E também eu fiz uma playthrough especialmente para o conteúdo extra chamado Trilha de Papel. Então se você quiser assistir aí é só clicar, vai abrir uma nova janela, não vai fechar essa. Vai ter todos os vídeos em ordem para vocês assistirem. É isso aí. Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, clica aí no gostei, compartilha nas redes sociais, adiciona os favoritos. Se você quiser mais vídeos de Infamous Second Son, inscreva-se no canal. Para você receber todos os meus vídeos no seu e-mail, é só clicar nessa rodinha do lado e depois colocar envia-me em atualizações. É só salvar, você vai receber todos os meus vídeos no seu e-mail. E por último, me segue no Twitter, roupa BranderlineSpectro, para saber os próximos vídeos que eu vou fazer. Vou deixar o link aí na descrição. É isso aí galera, valeu, falou! E aí